E aí galera da VGBR, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Davi e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre esse evento que aconteceu agora há pouco, às 10h da manhã, faz umas 2h, no horário que estou gravando o vídeo, né? Que é a Nintendo Direct Mini Partner Showcase, tá pessoal? Que foi uma Direct focada nas empresas Turn Party, ok? Então não era focado nos jogos da Nintendo, mas sim de empresas parceiras. Mas por muitas pessoas isso foi um pouco decepcionante, porque muita gente estava querendo os jogos da Nintendo mesmo, né? Os jogos que a Nintendo precisa anunciar como datas para jogos como Metroid Prime 4, enfim, né? O próprio Zelda. Mas honestamente, pessoal, eu acho que um dos grandes chamariz dos videogames são os jogos das outras empresas, né? As third parties. Então, pra mim, tinha um grande apelo, né? E eu vou comentar com vocês o que eu achei deste evento de uma forma bem breve, tá pessoal? Depois eu vou dar minhas impressões, meu veredito, digamos, né? Vamos começar aqui, pessoal. O Direct começa com o trailer do Monster Hunter Rise Sunbreak. Tá bem legal, né? Bem interessante. Não sei se era bem o que o pessoal aguardava, né? Eu não esperava um trailer novo agora, neste momento, porque eu achei que a Capcom ia, já que o jogo já sai daqui a dois dias, então a Capcom não ia trazer um trailer. Mas o trailer é muito legal, mostra o Rajang, né? O... eu esqueci se era o Fury do Rajang, alguma coisa assim, que mostra alguns outros monstros bem legais, né? Monster Hunter ficou legal. Uma musiquinha nova cantada para Sarah Alain, que é uma cantora conhecida por ter feito a música de encerramento de Xenoblade Chronicles, Beyond the Sky, pra quem não sabe, né? Vamos para frente um pouquinho, pessoal. Vamos avançar um pouquinho. Monster Hunter Rise Sunbreak O próximo jogo que mostrou, pessoal, foi o... cadê, cadê, cadê? Ah, muito legal, pessoal. O Gear Automata, lançando para Nintendo Switch, eu fiquei muito surpreso. O jogo está lindão. Eu fiquei assim, de cara. Eu sei que o console tem capacidade para rodar esse jogo, mas ainda é um jogo de alto nível, que foi lançado para todas as plataformas, PC, PS4 e Xbox One. Eu já terminei esse jogo no passado, eu amei, agora eu tenho bastante vontade de jogar a versão Switch, tá, pra ser bem honesto, porque esse jogo era muito divertido e tem muitas coisas que eu acho que eu acabei não fazendo quando eu joguei lá em 2017. Muito legal, tá, pessoal. Começamos com tudo essa Direct aqui. Esse jogo é excelente, tá? Quem é dono de Switch não jogou, Nier Automata, é só oportunidade. O jogo sairá. Primeiro dia 8 de outubro, pelo que eu vi aqui. E aqui temos um joguinho, pessoal, que eu achei muito interessante, tá? Da Anapurna. Eu não sei o nome direito ainda. É alguma coisa Laser Eyes. Lorelei and the Laser Eyes, o jogo que saiu ano que vem. Jogo de terror bem loucão. Vamos lá pra frente um pouquinho. Pessoal, muito legal esse anúncio aqui de Super Bomberman R2. Eu sou fã de Bomberman, quem é fã, quem gosta dos jogos antigos, né, sabe que essa franquia é muito divertida. Esse jogo parece estar bem divertido mesmo, né, tem umas novidades, você pode montar o teu mapa. Ah, gente, achei muito bacana mesmo esse new Bomberman, né? E jogo da Konami, né, pessoal? Hoje em dia é mais raro do que, sei lá, qualquer outra coisa, né? Muito legal, mas não jogaço pro Switch. E não é só isso, logo após a Capcom anunciou o Mega Man Battle Network Legacy Collection. Gente, eu fiquei tão empolgado com esse anúncio porque esse jogo sempre quis jogar e muitas pessoas que gostam dessa franquia, dessa específica Battle Network, falam que são muito bons e agora a Capcom vai lançar todos. Poxa, muito legal essa oportunidade, né? Com certeza eu vou querer conferir. Bem, eu vou usar um filtro bem em blocão aqui pra mascarar um pouco os gráficos do Game Boy Advance, bem legal. O próximo jogo, ai pessoal, muito legal esse joguinho aqui, ó. Pac-Man World Repack, é um remake do jogo Pac-Man World, um jogo de plataforma, sempre é bem vindo, né? E olha só que bonitinho, o Pac-Man, né, com um estilo meio, com um estilo meio Mario 3D World, né? Esse jogo é um remake, eu acho que eu não me engano ele era do GameCube, esse jogo, eu não tenho certeza, mas ele parece muito legal. Então, estou bastante empolgado para conferir. Então, aproveito que o evento está ótimo, né gente? Excelente! No próximo jogo, esse joguinho aqui, esqueci o nome, mas é um joguinho tipo de... Tipo de sobrevença, né? Você joga com esses dois animais no mundo preto e branco, eu achei maravilhoso o gráfico desse jogo. Muito incrível, assim, totalmente preto e branco, né? O nome do jogo é Blank, saindo que vem. Ou Blank, né? Talvez seja do... do... do branco em francês, né? O próximo jogo é um retorno do Return to the Malkin Island, né? Lá do... O que é o nome desse cara? Não esqueci, eu nunca joguei Malkin Island, achei interessantezinho. Vou passar um pouco pra frente, legal, tá pessoal? É legal ter esse tipo de jogo, mas eu honestamente preferia muito mais a arte dos jogos antigos, tá? Apesar de nunca ter jogado esse. Return to Malkin Island, ano que vem que sai o jogo. Próximo jogo, pessoal, não é um anúncio, mas é um trailer novo de Mario & Rabbids Spark of Rope. O espaço está em uma união de problemas, outros animais de novo aparecem. E o seu objetivo foi desenvolvido pela Ubisoft de Milão, na Itália. E ele é uma versão expandida daquele jogo do Mario & Rabbids que a gente já conhecia, né? Você pode realmente se movimentar ao meio da batalha, tanto como você quiser, com muitas novas habilidades. Parece muito legal, estou com bastante vontade de jogá-lo. Tudo bem, né? Eu tenho que terminar o primeiro jogo, inclusive, né? Parece bem bacana, o jogo sai... Na real esse jogo vazou ontem, tá? Mas... vazou não, vazou o anúncio, né? Mas bem interessante mesmo, né? Ganha leve e tal, bem feitinho, né? Mario & Rabbids Spark of Hope. Amanhã vai ter uma showcase, tá? Mais pra lá desse jogo. O próximo jogo, pessoal, me pegou de surpresa. Pelo vídeo, já vi assim, putz, novo RPGzinho, né? Esse jogo se chama Little Noah Scion of Paradise. É um roguelite, tá, pessoal? Parece bem legal, desenvolvido pela Psy Games, que está produzindo o Grand Blue Fantasy, tá? Que esse jogo parece que nunca vai sair. O próximo jogo, pessoal, é um jogo chamado Rail Grade. Jogo de... Real Grade, né? Sei lá, não faz meu tipo, mas pra quem gosta, parece bem legal. Depois desse jogo, tivemos... Ah, esse joguinho aqui, que chamou muita atenção, que é o RPG Time, The Legend of Right. Gente, esse jogo é como se você estivesse jogando um RPG de mesa criado por alguém e muito louco. Eu achei legal, pessoal, porque quando eu era criança, eu gostava de criar RPG de mesa, usar calculador, essas coisas. Eu achei demais o visual, tá? Muito incrível. Tá, muito legal, muito legal mesmo, sabe? Meu, só jogo bom, gente. Depois desse, tivemos um trailer novo de Sonic Frontiers rodando no Nintendo Switch e olha que bonito que tá, pessoal. Tá muito legal, sabe? Eu fiquei muito preocupado com... Aqui... Como é que seria esse jogo no Switch, né? E pelo visto, minhas preocupações não tem... Não tem... Basamento nenhum. Posso ficar tranquilo que essa versão vai ficar bem legal. E o mais interessante que esse jogo, né? Esse trailer, além de mostrar o que a gente já tava acostumado a ver no World Map, né? Dessas batalhas estranhas... E honestamente, não me trazeram... Não me trouxeram muitas... Boas impressões, é que o jogo vai mostrar... As fases, né? Um pouquinho mais pra frente do trailer, vocês vão perceber... E o Sonic sai desse World Map maluco, aberto e vai para as fases propriamente ditas. Ó, nesse portal aí, ele vai entrar, quer ver, ó. Vai teleportar para uma fase de fato. Olha só, gente. Estamos usando Sonic. Sonic, de novo, a uma Green Hill. E pegando as caixas para recuperar. Que loucura! Achei muito massa mesmo. Que felizão. Depois temos um jogo da Disney que tá desenvolvido pela Gameloft. Ah, hum... Sei lá, né? E... Sei lá. É muito a minha praia, né? Pra quem gosta, é bacana. Vamos lançar um pouquinho, né? Disney Dreamlight Valley. Ah, depois tínhamos um trailer de Live Alive, né? E um trailer anunciando a demo que já está disponível. e já tem uma impressão da demo aqui em nosso canal. Tá bom, pessoal? Pra quem quiser ver. Eu joguei um pouquinho do jogo do Moro Maru. Que é o do Japão Feudal. É bem, esse aqui Twilight of Shadow Japan. Tá bem legal, baixem lá, pessoal. Próximo jogo, esse jogo do Doraemon. 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 Vou ver como é o nome do jogo aqui, pessoal. Passou bem rápido. Aqui, ó. Doraemon Story of Seasons. Friends of the Great Kingdom. Sei lá, esse aqui parece um spin-off de Story of Seasons, né? Mas acho que sim. E decidi usar o Doraemon. E com o local play, Doraemon. Doraemon Story of Seasons. Friends of the Grand Canyon. E o local play. Você e um amigo, construí o rancho juntos. Estou totalmente em Valkyria Chronicles. Doraemon Story of Seasons. Doraemon Story of Seasons. Um novo Minecraft. Esqueci o nome desse jogo. Minecraft Legends. Não faz a minha praia. Ah, agora temos aqui. Dragon Quest Treasures. Pessoal, esse jogo é um spin-off de Dragon Quest. Ele era... Ele era... Ele era... Ele chamava Dragon Quest Monsters. E essa série Monsters, ela existe há muito tempo. Desde a época do Game Boy. A série de monstros. Então, é uma versão nova, né? Não trouxe o Monsters, de fato. Mas é um Dragon Quest Monsters, né? Você vai pegar os Monsters. Eles vão servir pra você, tanto pra batalhar, quanto pra explorar o mapa. E você joga com o Eric e a sua irmã. E a sua irmã, você não lembra? O nome dela é Mia. É um personagem do Dragon Quest XI. E eles tiveram uma importância muito grande na história daquele jogo. E como eu amei aquele jogo, né? E como eu amei aquele jogo, né? E como eu amo Dragon Quest, eu fiquei felizão nesse jogo sair esse ano ainda. Tô com um personagem após uma próxima vez que ele está fazendo. É muito legal, muito legal mesmo, né? Aqui temos um Highlight Real de alguns jogos que vão sair por Switch, como o Fireman Warriors que estamos jogando... O No Man's Sky e o Plague's Tale também, versão Cloud. Ok? Pouco mais pra frente temos esse joguinho aqui. Joguei esse mesmo, pessoal. Ah, nem lembro. Ah, mas é outro jogo. Foi necessário também o Portal Companion Collection, os dois portais. Apos de Produktions no Kern, os dois portais, Depois, Square mostrou mais um jogo, mas Square não para de não ser jogo, Harvest Tella. É um jogo, digamos que é o Harvest Moon com Final Fantasy, ele lembra bastante RPG. Final Fantasy Chronicles, o Final Fantasy Crystal Chronicles. Tudo bem que tem muito jogo de fazenda hoje em dia, eu acho que a nova moda é fazendinha. Cada um quer entregar o seu Animal Crossing, né? Mas tá lindo demais, olha só pessoal, esse jogo tá fantástico, mais um RPG da Square. E eu acho que mais um RPG pra esse ano ainda, meu Deus do céu. É incrível, vocês podem assistir os trailers depois, tá pessoal? Vai sair em novembro, dia 4 de novembro. Ah, não tô dando conta. E aqui por fim, né, o anúncio final, tá pessoal, eu vou deixar aqui com vocês. E aparece a Morgana pra falar sobre Persona 5 Royal, que finalmente vai sair para o Nintendo Switch. Depois de ter saído o Persona Strikers e não ter tido, sabe, um sentido... Pô, por que tem aquele jogo que não tem o Persona 5 que tá aqui, pessoal? Você não vai receber só o Persona 5, mas a Atlus vai lançar também, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable para o Nintendo Switch. Pessoal, essa Direct pra mim foi uma Direct incrível, eu amei muitos jogos bons. uns 25 minutos, entregaram bastante coisa, bastante jogos pra gente curtir. Eu acho que tem um grande foco nos jogos de RPG, jogos japoneses, tá? Que coincidentemente é o... talvez seja o foco do próprio canal também, tá pessoal? Então eu gosto muito desse tipo de jogo e pra quem tem Switch pode ficar feliz que tá bem servido. Beleza, galerinha? Então, tô ficando por aqui, tá pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, foi apenas uma impressão da Direct. E nos vemos no próximo evento, né? Quem sabe temos uma Nintendo Direct normal dela, pra anunciar algumas coisas que ainda não estão bem claras quando sairão. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais!